A Bruma Leve A Bruma Leve O programa Pauta Cultural, seu programa de toda semana. Hoje eu de outubro rosa aqui fazendo uma homenagem a essa data tão especial. E eu estou aqui com os dois amigos, uma das melhores duplas sertanejas de Rondonópolis, Richard Daniel. E aí, rapaziada? Olá, Max. Boa tarde a todos os telespectadores, né? Somos Richard. E aí, Max, beleza? Daniel, tudo bom? Aqui. Daniel, que já é um cantor conhecido. Já, rapaz. Richard, um instrumentista, cantor também. Meninos, que prazer, que orgulho ter vocês no nosso programa aqui, que é um programa que tem compromisso com a nossa cultura, com os nossos artistas, em divulgar seus trabalhos, seus ideais, e, enfim, mostrar a nossa cultura para a nossa cidade e para o mundo, né? Mas eu vou começar com uma pergunta bem difícil. Como é que forma a dupla, Richard e Daniel, e esse sucesso todo que vocês estão fazendo? Bem, assim, eu comecei cantando com outros duplas, no caso, né? Certo. E aí foi uns cinco formações, só que, assim, você achar um parceiro em um casamento, entendeu? Tem que ter umas coisas certas para poder dar certo. É meio difícil a situação. E no decorrer dos cinco parceiros que eu arrumei, não deu certo por questões de gosto, teve que ir para o policial, outro para o evangélico, e eu fiquei sozinho um tempo. E tinha umas coisas para fazer. Aí eu já conhecia ele. Certo. Mas, na verdade, nós viemos de banda, entendeu? Eu vim da banda Apolos, só que a banda Apolos, a gente tinha amizade com ele de vista. Certo. E ele tocava umas bandas por aí. E aí eu fiz um dia, tinha umas festas a fazer, e começamos a fazer, um aniversário, uma festinha ali aqui, falei, cara, estou sozinho, vamos juntar para ver o que é que dá. A química começou a rolar. Foi. Foi aí que surgiu o casamento, né, da dupla Richard e Daniel. Que maravilha. E o Richard também já vem de banda de baile também, né? Já, longa data já, de banda de baile. Já passei por várias. Bateu muita caixa? Carregou caixa? Vixe, nossa senhora, nem me conta disso. Não gosto nem de lembrar isso. O tempinho amargo, né? Muito, hoje em dia é muito difícil falar, mas muito pau de arara eu já peguei por aí, viu? Batendo carroceria. Mas tem um lado ruim, mas também tem um lado bom, né, Richard? Porque é ali que a gente se constrói, né? A nossa base, né? Ali que você vai aprendendo conhecimento, dar valor no que você faz, sabia? Certo, eu entendo. Porque hoje em dia, se você pegar tudo fácil, a pessoa não dá valor. Não. Você tem que ter aquele sofrimento pra poder ter o valor. Ter valor, né? Se não, não vai. E diz uma coisa, meninos, como é que explica esse sucesso aí, vocês estão tocando tudo que é bar, o pessoal tá tendo uma aceitação boa, né? Rapaz, assim, a gente toca em lugares, o povo gosta. Que maravilha. Igual eu falei pra ele, parceiro, eu acho que a gente, eu acho que todo mundo tem seu espaço. Tem seu espaço. É, o tom dele. E onde a gente vai, o pessoal acaba catando o nosso som. É a construção, né, Richard? Né, Daniel? É isso aí. Todo mundo vai de pouco a pouco, né? De pouco a pouco, no boca a boca. No boca a boca. O espaço vai se abrindo pra nós. Estamos aí já, 14 anos já, tocando. Que maravilha. Graças a Deus, cara. E coisas melhores virão pela frente. Já tem algum trabalho fonográfico aí, realizado pela dupla? Já, sim, nós gravamos a música, se é pra chorar eu choro, nós regravamos ela. Qual que é o nome? Se é pra chorar eu choro, conhece? Se é pra chorar eu choro. Não, se é pra chorar eu choro. Se é pra chorar eu choro. Conhece a música? Eu acho que eu já vi ela no YouTube. Já, não. Dentro desse daí também nós regravamos a do Zezé. A do Zezé também fizemos também. Olha. Tem uma composição do rapaz de Cuiabá que nós fizemos ela também. Se é pra chorar eu choro. Vamos começar com essa moda, não é, então? Vai lá, Marcelo. O sucesso de Richard e Daniel com vocês no Pauta Cultural. Eu tô perdido em um olhar que cega Essa paixão eu já perdi as médias E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Pra uma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do surfeio Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a verdade do que eu faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Ó meninos, vou dizer uma coisa pra vocês Se eu fosse radialista eu tocava essa música de manhã e à tarde, viu? É Modão bonito, quem que é esse modão, meninos? É de Lucas Reis Itácio Lucas Reis Itácio É E vocês foram lá em Gravamos elas Gravou Que maravilha Ficou muito bom na voz de vocês A voz assimilou Casou rapidão, hein? Sim Que maravilha Mas E projeto futuro? Tem algum projeto? Fazer alguma coisa aí? Temos sim, Max Estamos terminando assim Estamos gravando um projeto de fazer Um CD Hoje é um POC Que seja cheio de regravações musicais Ah, tá Entendeu? De tudo que a gente faz no barzinho Ah, isso que eu ia perguntar, Daniel Entendeu? Se teria a ver com essa linha aí Isso Assim, nós a gente toca no barzinho A gente põe no POC e coloca Que fala lá As pessoas Ah, estamos sendo assim A gente faz Eles tocam lá Nosso repertório O povo vinha em casa Tá certo Entendeu? A ideia é maravilhosa Tipo um esquema de Como é que falamos? Memórias de bar Isso Memórias de bar Nossa Os meninos estão enterrados, hein gente? Já estão com a linguagem fonográfica na cabeça Mas eu acho que é isso aí mesmo Quem tem o seu produto Conhece a sua linguagem, né? Que maravilha, meninos E vamos falar um pouquinho Qual foi a banda que você tocou? A primeira banda que você tocou Aqui dentro de Rondolópolis Não, deixa eu reformular a pergunta Quem é Rondolópolis Genuinamente aí? Ou nenhum é? Os dois Os dois Você nasceu aqui também, né? Não, eu nasci aqui não Ah não, então é só eu Ele é falsificado De onde você veio, Daniel? Eu vim de Vilhena, Rondônia Lá de Rondônia, rapaz Cheguei aqui com 4 anos de idade Olha só 4 anos E aqui eu fiz amizades Fiquei nessa terra Comecei a tocar assim Na escola Só que aí eu fiz aula de violão Na guitarra Ah, professor Jet Jet Muito bom Eu comecei a aprender com eles E fui indo Então você teve uma boa faculdade, hein? É, foi Amizade Aí encontrei o parceiro pela frente Que maravilha O Richard começou em que banda, Richard? Rapaz, eu passei por tanta banda A primeira A primeira A primeira que eu comecei Na época Era os Mensageiros do Sul Quem que era os Do Mensageiros do Sul? Que eu esqueço Acaba esquecendo Na época saiu o Domingão Que era o baixista Que era o baixista Aí eu entrei No lugar dele Aí era eu O Lai Baterista Baterista Lai O Miguelzinho na sanfona Miguel, lembra E o Netinho cantor O Miguelzinho foi o que vier a falecer Sim, foi esse que sofreu acidente Oh, nossas condolências A família dele aí Eu conheci de vista Era um grande vulto da cultura Um excelente sanfoneiro Então você tocou com eles No Mensageiros do Sul foi esse? Foi Foi o meu Aquele ali pode se dizer Que foi meu segundo pai Que me acolheu Quando eu cheguei aqui Que maravilha Você já me contou essa história Sim Você tem uma relação Assim quase que de pai e filho Quase que familiar Com ele Certo Aí depois eu saí de lá Toquei nos Mensageiros do Sul Que era do Mauro E do Lino Saí do Mauro e do Lino Passei por a banda Do Laço Aberto Que é do Chiquinho Que hoje em dia é só O Fernando do Bailão Certo Tecladista Aí fui rodando Aí parei no Alexandre Maia Fiz uma temporada Alexandre Maia Tá devendo uma visita Pra nós aqui Viu Alexandre Fiz uma temporada Mais ele Você tocou o passarinho? Em seis anos Em seis anos Aquele passarinho lá Eu toquei Queria até tacar pedra Eu tava querendo Taca pedra no passarinho Aí eu saí do Alexandre Maia E entrei no Novo Balanço Que era do Itamar Itamar Baileiro Isso Aí fiquei Que tá me devendo Uma visita aqui também Eu nem vou convidar mais ele O dia que ele achar que deve Vem Já chamei ele Dez anos praticamente Toquei mais ele Quantos anos? Quase dez anos Quase dez anos Aí eu saí do Itamar Fui pra banda de Prima Cara do Leste Só uma informação Pra Dar calço Nas suas Nas suas histórias O Essa banda Ela tocou muito tempo Na Paulista Sim Esses dez anos Não foi lá não Foi? Não Não, né? Não é variável Quando eu entrei Era Novo Balanço? Era Novo Balanço Quando eu entrei Casa lotada sempre Sim, a gente tocava sempre separado Tocamos na Bambu Aí a Bambu fechou Veio o Brasileirinho Que era do Benê também, né? Certo Aí fechou o Brasileirinho Aí nós foi Vai pra lá Vem pra cá Toca em uma cidade Toca em outra Novo Balanço Aí até que nós conheceu a Paulista Ah Aí a Paulista Nós tocamos na Paulista quatro anos Aproximadamente Quatro anos Quatro anos de sucesso Sim É perto da minha redondeza Ali a gente escutava Noite do Benê E o Paul comendo lá Sim Aí eu saí do Novo Balanço Fui pra Primavera do Leste Toquei um mês na comunicação Banda comunicação Sim Uma banda de show Show baile, né? Aí pra mim tava muito fora de mão Muito inviável Pra ir e vir e vir E ficar na estrada Falei, não Quer saber, larga a mão Aí eu montei uma bandinha Pra mim Olha aí Nós montamos a banda G4 G4 Aí nós tocou Não chegou a dar um ano Mais ou menos Aí cada um seguiu o seu rumo Era pra você estar aqui mesmo, né? E aí O papo tá bom Daqui a pouco eu vou falar com o Daniel Mas eu quero ouvir mais um modão Que hoje eu quero ver Tem música boa hoje No programa Claro, todas as músicas que vem aqui São ótimas Mas eu quero ouvir um pouco mais Nessa moda aí Fazer um modão Essa é pra beber Do que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Liesse a morrer Talvez com outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com uma riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que viva melhor Vai com Deus Seja feliz Seja feliz Com o seu amado Eis aqui O peito Maguado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Estrega seus passos Mas se tiverem Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Como é que chega Num barzinho Viu a duva Tocando assim Não bebe, né? Ah, até eu bebo Que maravilha E essa música Ela é um épico Da música Sertaneja Do legado Que o Tião Carreiro Deixou Pro mundo Sertanejo Que Você pode olhar Toda festa Que o pessoal Toca essa música Essa música É uma das mais Ovacionadas Essa é a Boate Azul Uma das mais ovacionadas É isso mesmo É muito difícil A gente chegar Num barzinho E for tocar E não tiver Três, quatro pedidos Dessa música Muito difícil Bem ressaltado Essa daí E a Boate Azul Que maravilha Agora vamos Vamos abrir Um bate-papo aqui Sobre Recursos de cultura Já conseguiram Algum recurso Com o governo federal Com o governo estadual Pra gravar Pra incentivar Alguma coisa Assim, Max A gente Somou uma dupla Que não foi muito Atrás disso Entendeu Certo É porque assim A gente tem Tanto eu Tanto parceiro Temos um trabalho Paralelo Isso E o tempo Não dispõe Não dispõe Entendeu Aí algumas coisas Nós gravamos Foi Ou alguém ajudou Ou nós mesmos Curtiramos Tirar do próprio bolso E gravamos Que maravilha Foi assim Eu acho assim Que Rondonópolis Nós Já tivemos Já demos alguns passos Na direção do avanço Da cultura Mas ainda não foi necessário Porque Nós temos que juntar Esses artistas Todos Esses talentos Aí E formar um grande Círculo De cultura Igual Cuiabá fez Igual Cuiabá Grande fez Quando tanta gente Canta bem Toca bem Em Rondonópolis A gente Está aqui Ainda caminhando Precisamos De dar esse avanço Eu gosto Sempre de provocar O secretário De cultura Aqui Secretário Nós temos que pensar Nisso Pensar Rondonópolis Como uma cidade Cultural De grandeza De máxima grandeza São tantos talentos Que nós temos aqui Nós temos que pensar Isso Formar uma corrente Do bem Ajudar esses artistas A produzir Seu trabalho E Uma dessas dúvidas Tem que ir Para o cenário nacional Pelo amor de Deus E assim, Max Também Eu vejo aqui Tanto na Expo Sul Não teve muita pessoa Que abriu o leque Para os cantores Regional da cidade Entende? Não tem um evento Final de semana Que pode botar As bandas Para tocar Para mostrar o trabalho Do seu, do meu parceiro Todo mundo Mostrar um pouco da cultura Não tem isso Na cidade Não tem isso Também faltando Faltando essa parte Rapaz Esse negócio da Expo Sul Isso tem que me dar Um certo nervoso Sabe por quê? Porque onde nós temos O maior público Sim Não é verdade? Exatamente O que que custa Dois, três mil reais a mais Para colocar um palco ali Acessório Para a galera Eu não pediria muito não Ali tem uma entrada muito boa Colocava um A pessoa para tocar na entrada Tá bom Já está de bom tamanho Pega dez, quinze duplas aí Rapaz Não é nada Você está entendendo? Dá um cachê razoável Para a galera Só para mostrar o trabalho É uma forma de incentivo Mas acontece Esses shows grandes aí Eu agradeço Por as pessoas Apostar na cidade Os empresários que trazem São todos meus amigos Mas eu vou pegar um gancho Na fala do Daniel E falar Gente, pelo amor de Deus Leva os nossos artistas Esse povo aí Você encontra em dois minutos No YouTube Faz uma peneirada Vocês tem direito de fazer Vão levar fulano Fulano, fulano, fulano E vai indo O próximo show Traz outras pessoas também Que já seria uma forma De ajudar Não seria, Daniel? Muito, muito Porque assim Eu vejo que a cidade É meio carente Se hoje fazer um evento Vai ter um show De um cantor Exemplo, Gustavo Lima Lota Porque tanto quando Os cantores não tem onde Mostrar os trabalhos de vocês E também a população É carente de eventos Muito É carente Não tem onde ir Tem evento privado Mas para o povo Valmes é muito pouco Não tem Por exemplo assim, Daniel E a sua fala foi muito rica A gente foi pegar Duas datas do ano E vamos fazer Três dias de show Na Vila Peralha Três dias de show No Jardim Atlântico Sim Cidade São bairros polo, né? Sim Vamos pegar lá O Ana Carla Que é um bairro polo Outros Pega quatro bairros polo E faz duas vezes por ano Não era uma forma de incentivar? Sim Festival também Falta festival, né? Porque no festival É que vem as melhores músicas, né? Sim Exatamente Oh, que maravilha, Daniel Eu acho que teve o último aqui Fui lá Em 2005, 2006 Até participei ainda Participei com outra dupla Coloca meio lá na Avenida Brasil ainda Só que ainda teve mais também Olha aí Nós tivemos um festival aí Mas foi Festival Zé Damião É MPB E Rondonópolis É uma cidade Eminentemente sertaneja Sim Tem muito bairro que toca MPB Mas sempre acaba terminando no sertanejo E eu acho que nós temos que abraçar essa causa Nem só prefeitura não Os empresários também Tá aqui, ó Como é que eu encontro Como é que eu faço pra contratar o Richard E Daniel Onde eu encontro vocês? Tem um Instagram nosso aí É dupla Richard E Daniel também Cê pode ir lá Entrar lá Tá bom Vai ter vídeo Vai ter fotos também E contato É 999-06-06-60 Eu não entendi bem como que é Dupla Richard e Daniel O telefone Eu não entendi o telefone Meia meia 999-06-06-60 Leve esse show pra sua festa Final de ano agora Galera precisa trabalhar Leva os meninos lá pra trocar Que cês não vão se arrepender Vão ficar todo mundo feliz Meninos Vamos de modão? Vamos Vou fazer a moda aqui Não gravou, Zezé? Pode ser Pode ser? Vamos lá pra ele assim, assim Vem cheio, Daniel Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudades Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra mim sem te ver E só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração E do coração E eu te amo E eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você E eu te amo E é paixão E é paixão Que não tem fim Sou a vida Por um beijo Quero ter Você pra mim E é paixão E é paixão E é paixão E aí E aí Modão Ficou bonito Na voz de vocês, hein, menino Vocês capricharam, hein E aí Quem é o dono dessa música? Você sabe? Ela é de Zezé de Camargo Luciano essa música. Eita, ficou bonita, hein? Ele gravou. Ali a família da composição, né? Ali é bom, ali é bom. É um dos pais do sertanejo, né? É, eles trouxeram bastante inovação pra pra música sertaneja, essa garganta muito alta do Zezé, e escreveu tantos momentos épicos na vida do brasileiro, a canção do cancioneiro romântico. É, Richard, e agora eu quero falar um pouquinho contigo, né? Depois da banda do Itamar, como é que é o nome dela? Do Novo Balanço. Balanço Novo, o que que você foi fazer da vida? Ah, eu fui pra primavera, né? Na banda de lá, só tem um tempo, aí saí. Aí eu vim pra cá, montei a minha, não deu certo também. Aí eu foquei mais no serviço mesmo. Então, uma afastada da música. Mas sempre com violãozinho, uma viola em casa, fazer uma moagem. Aí trabalhava aí, ele falou, ô rapaz, eu peguei um negócio ali e o parceiro me largou na mão. O cara não quer mais nós lá por causa do parceiro. Falei, se você quiser, eu vou lá, ué. Tá certo. Eu vou lá, mas você, eu não garanto muita coisa, mas nós vamos lá e faz. Aí nós foi e deu certo. E também até hoje. Eu sei disso. E eu quero, tô tocando nesse tocante, porque eu quero falar de uma coisa que que eu sinto que falta em nem não é todos os artistas, mas em uma boa parte dos artistas, que é a responsabilidade. Sim. Isso, isso aí é uma coisa que eu cobro direto dele também, a gente. Eu sempre falo pra ele, ó, bicho, a gente pode ser de tudo, mas nunca faltar com a responsabilidade. Chegar na hora certinha. Chegar na hora certinha. Você combinou, não desmarca em cima da hora. Nem que apareça um preço, um triplamente maior. Não, jamais. Quantas vezes a gente tá assim, a pessoa falou, ô, fulano, eu precisava de você tocar a talha. Não dá. Não dá porque nós já tem um evento marcado. Já tem um evento marcado. Um preço X. Não, mas eu pago tal preço. Não, nós não vamos fazer isso. Se você quiser marcar pra outra data, nós marca. Eu acho que, eu acho que, assim, a palavra do homem não pode dar volta, entende? E, assim, uma coisa que eu e ele tem muito bom é que a gente, nessa parte de horário, nessa parte de valores, nós somos bem irmãos, entendeu? Eu sei. Bem parceiro mesmo, tanto que tem uma amizade boa que eu e ele tem. Que maravilha. De 14 anos já lutando juntos. Se você comer um pão, a metade é minha, a metade é dele. Que maravilha. Se você comer um ovo, é minha e dele. Entendeu? Porque o nada é... É, come nada também, né? Come nada. É o que eu sempre falo assim, pra uma coisa dar certo, atrás dela tem um caminhão de responsabilidade, né, Domar? Sim, sim. Tem que ter. Se não, não vai, não. Você sabia que já foi bem pior, né? Vixe, e muito, né? Hoje em dia tá mais fácil as coisas. Bem mais tranquilo. Mas já foi pior. Muito mesmo. Até, assim, a princípio, pra quem começa muito, assim, em questão de chegar, você depender de alguma coisa ou de alguém, é pior. É pior. É pior. Mas, pouco a pouco, os responsáveis vão trazendo a responsabilidade sobre essas causas e a gente vai acabando com isso, né? Sim. porque eu, 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 eu presencio sempre, e alguém fala, ah, fulano deu cano, não foi. E isso pra nós é muito triste, porque a música, viu, Richo e Daniel, ela é, hoje, porque nós estamos numa cidade, polo, e essa cidade, ela tem muito salão de evento. Tem evento, evento demais em Rondonópolis. Mas, ainda, a contratação de música precisava de ser um pouquinho maior. Sim. E aí, você pergunta pro cara, ah, Marques, me deixaram na mão uma vez, aí eu não quis mais, né? Sim, acontece muito. E, 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 esse programa aqui tem essa missão da gente trabalhar tudo isso também. Porque, eu vejo em vocês uma dupla de responsabilidade com o show, está todo mundo chegando no horário certinho, vai lá, faz duas, três horas de show, que não é uma coisa fácil, né, Daniel? Não. Duas, três horas é muito, muita música. É muita música. Só que, assim, que pra mim, assim, no meu caso, no meio do parceiro, acaba sendo rápido, porque é uma coisa que faz com prazer, entende? Eu sei disso. Com prazer, você faz aquilo, a hora voa, entendeu? Voa mesmo, né? É, quando o povo tá interagindo com você e cantando suas músicas. Aí vai embora. Aí vai embora, entendeu? Faz até seis horas de show. Nós vamos tocar em Guilatinga. Acho que foi bem demais, né, Marcelo? Foi. Fomos em Guilatinga, rapaz, o evento lá era 11 da noite, fomos em Guilatinga e o trem bombou mesmo, lotou. Detalhe, tava tendo um evento de rua na cidade. Foi dura. E eu falei, cara, aqui vai dar água. Só que o dono vendeu as mesas já. Falei, Evanderson, essa mesa tá vendida? Vai da gente? Vai, calma, vai da gente. Onze horas, chegamos lá. Fomos tocar onze e meia por aí e o povo foi chegando, 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 chegando. Cara, quando olhei assim, lá dentro tava lotado, a rua tava lotada, cheio de segurança assim, gente, gente, o cara botou uma bolinha de cerveja. Só sei que aquela hora, o povo mostrou cantar com a gente, a hora fez aqui, Vô, foi três horas, passou de um estado. Eita. E assim foi bom, por quê? Porque o público tava lá interagindo, curte nosso som, entendeu? Vamos botar lá, dá uma energia boa, energia boa. Sai de lá com outro contrato marrado, né? Papo tá bom demais, responsabilidade musical, mas eu quero mais um modão de vocês aí. Vocês sabem que vocês estão em casa, né? Vocês podem tocar o que vocês quiserem. Richard e Daniel com vocês. Como esquecer um beijo que você me deu, não sei se era pra esquecer ou lembrar, Que ficou um pedaço de você em mim. Hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso, Do jeito que você faz é carinhoso, Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso, Do jeito que você faz é carinhoso, Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso, Fazendo o seu corpo só pra mim. Maravilha, maravilha. Como é que é o nome dessa dupla, dessa música, Richard? Do jeito que é carinhoso. É o nome da música, Do jeito que é carinhoso. É uma dupla aí dessas que seguem o filão do Tião Carreiro. Jad, Jad. Jad, Jad. Vai vir aqui agora, de 21. Vai vir aqui, né? Vai. Quem sabe vocês vão estar lá fazendo a abertura também. Eu vou torcer, quero ver vocês lá, Defendendo a bandeira, Ronda Napolitana. É isso aí, Max. Meninos, faltou alguma coisa pra perguntar pra vocês? Nós falamos quase tudo sobre a história de vocês. Não, foi tudo certinho. Falamos do projeto novo que tá vindo aí agora, né? E a gente vai torcer pra que o sucesso esparrame o manto deles sobre a dupla. Desejando saúde pra vocês. E agora, oi. Cortando sua palavra aqui. Não, você pode cortar. Falando em saúde, meu amigo, meus parabéns. Ah! Muitos anos de vida, viu? Que essa data se revisa com muitos anos. Gente, pra vocês que não sabem, nosso amigo aqui tá colhendo mais uma rosa no Jardim da Vida, viu? Eita! Parabéns ao Max. Fazendo aniversário hoje. Parabéns, Max. 18 de outubro e... Não podia ser melhor a companhia, a dupla Richard e Daniel, esse sucesso estrondroso. O prazer é nosso, o prazer é nosso. E nós temos o maior orgulho de ter vocês aqui. E estamos encampando a torcida aí pro sucesso de vocês, porque quanto mais gente nós conseguirmos colocar no sucesso, é melhor pra nossa cidade. Não tenha medo disso. Se um fizer sucesso, vamos morar por ele, vamos torcer pelo sucesso. Porque eu acredito assim, eu penso assim, se um dia um raio cair na minha teia musical e eu fizer sucesso, eu levo minha cidade inteira, cara. Sim. Eu levo minha cidade, eu não viro pra minhas costas pra minha cidade, não. Eu levo minha cidade inteira. Aquele que tiver um bom produto, que a gente também tem que ser... Não pode colocar a mão em qualquer coisa, né? Mas aquele que tiver uma música boa que a gente vislumbrar, vamos apostar nele. É o mínimo que a gente pode fazer, Daniel. Sim. Sabe? Pode falar, Daniel. Pode falar. Assim, Marcos, eu acho muito bom o seu trabalho aqui, entendeu? Você é um cara que abraça a cultura. Te acompanho. Não ganho nada, mas abraço. Abraça a cultura. Abraça a cultura. Te sigo no Instagram faz tempo, já vejo as suas entrevistas aqui, acompanho. Então, parabéns. Obrigado pelo convite, entendeu? Nada a mim. Olha, eu já convidei faz um tempo. Obrigado. Porque, como vocês dizem, trabalhos paralelos nunca dava pra vir, né? Não, obrigado. Essa, Daniel, é uma dificuldade que eu tenho pra trazer gente aqui. Porque maior parte das pessoas estão trabalhando. Eu gravo terça-feira, duas da tarde. É complicado. A galera vem por amor mesmo. Eu agradeço. Fico muito feliz de tê-los aqui no nosso programa. E mais alguma história que você tiver pra contar aí, por favor, traz pra nós. Se tiver alguma história, se não tiver história, vamos de modão. Vamos de modão ou vamos de história? Vamos de modão, que essa história tá... Vamos lembrando agora. Vamos lembrando as histórias, né? O que vai sair pra nós aí agora? Vamos fazer o Chico Batista aqui. O amado das mulheres. Amado das mulheres. O mais amado do Brasil, na voz de Richard Daniel. Fazia um dia bonito quando ela chegou Fazia no rosto as marcas e o sol queimou E disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me falou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu pão O seu pão em sua casa Foi que eu peguei Era um dia tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganchei quando dizia Eu tenho uma mulher Mas um dia sem motivos Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu pão em sua casa Foi que eu peguei Era um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu vou fazer a pergunta bem idiota Amado Batista É pedido na noite ou não? Tem lugar que pede Tem lugar que o pessoal pede Rapaz Eu descobri assim Tocando aí com os meus amigos A madrugada Que tá tudo certinho Mas na hora que toca O Amado Batista Eu vou te contar Aí derrama tudo Pelo amor de Deus O cara conseguiu E você sabia Que o Amado Batista Chegou de morar em Rondonópolis? E morou aqui? Na casa do Marinho Franco Em que ano isso? Ah, isso foi antes do Daquela lá do hospital Na sala de cirurgia Antes dela ainda Aí morou aqui Ele veio fazer dois shows aqui No cinema Uma hora eu vou trazer o Serginho Pra contar essa história direitinho aqui Quer dizer Quando o Serginho Tiver tempo e disposição Mas ele morou lá Inclusive o show Que ele foi fazer Ele teve que usar A jaqueta do tecladista Do Marinho Porque a dele Molhou no lugar Assim Foi uma história legal Ele ficou muito tempo aqui É Tentando a vida Assim como o Zezé de Camargo Também passava por aqui Vendendo disco Na lojinha do Olimpio Alves E o Olimpio falava Oh, não posso comprar agora Tá apertado Rapaz Rondonópolis É um beijo De tanta coisa Que aconteceu Bacana aqui Gente Quero agradecer Imensamente Por vocês ter Deixado os afazeres Deixado suas famílias E vir aqui Trazer um pouco Da arte de vocês Pra Rondonópolis E pro mundo Isso é impagável Não tem preço E o programa Pauta Cultural Tá aqui pra fazer Esse registro Das coisas importantes Que acontecem No mundo da cultura E vocês estão Dentro desse molho Max, o prazer foi nosso De ter comparecido No seu programa Ter abrido Um espaço Pra gente Divulgar nosso trabalho Aqui E agradecer a você Por ter cedido o espaço Que isso É um prazer Daniel Obrigado, Max Meu irmão Muito feliz De estar aqui Com você hoje mesmo Você é um cara Que levantou a cultura E deu um espaço Para os cantores Parabéns por isso mesmo É, minha gente Meu povo Vi todo mundo Nascer e crescer Na nossa cidade O amor que eu tenho Pela arte aqui É maior que dinheiro Viu, Daniel Tem dinheiro que paga Tanto que a minha proposta Quando foi fazer Esse programa aqui É um programa Sem patrocínio Porque eu quero que Os artistas Que vêm aqui Fala das casas Onde tocam Aliás Qual é o dia Que eu encontro vocês Onde? Onde é que vocês Tocam sempre aqui? Rapaz, eu toco Copinha na telha Toca muito Copinha na telha Toca a casa aqui A casa De frente O shopping Shopping, isso Refúgio Na Laios É Laios, né? É Refúgio Refúgio Mais onde? Particulares também Festa particular Então quem quiser encontrar Os meninos Na Laios É Em Rondonópolis Checa a agenda Do cupim na telha Agenda da Da casa E a agenda Do Refúgio Refúgio Né? E mais casas É claro que vão abrir Os espaços Pra vocês aí E uma outra vez Que você estiver aqui Vai aparecer mais de 20 casas E tem mais uma também Que eu sei que falar Como é que chama Que é a do Jean? A gente vai lá Kingsbury Kingsbury E essa é no Atlântico Kingsbury no Atlântico Em nome da cultura Eu agradeço A todos esses lugares Que oportunizo Os nossos artistas Trabalharem Que a casa de vocês Sejam sempre cheia De clientes E vocês vendam E promova Mais shows Pros nossos artistas Meninos Deixar os microfones Pro agradecimento de vocês Pode mandar alô Pra quem vocês quiser O programa é de vocês Um abraço aqui Amigo Renato Renato Carvalho Da RF Entendeu? É imobiliária aí É um grande parceiro nosso Também Amigo, irmão É Sempre tá Como é que é o nome Da firma do Renato? RF Realiza FF Realiza É Essa aí FF Realiza Certo Fabíola e Renato Imobiliária Então o cara assim Sempre apoia a dupla nossa Entendeu? Sempre tá ali É Ajudando Esse clipe Nós gravamos agora Fizemos um clipe também Que tá no YouTube também Dessa música No cupim na telha Porque ele curteou Entendeu? Olha aí Que maravilha Obrigado Renato Entendeu? Entendeu? Muito obrigado Mandar também um especial pro nosso amigo Lindomar, né? Lá da Center Freios Isso Sempre que pode comparece Ajuda a gente também É isso aí Que maravilha Center Freios também colaborando É um empresariado acreditando nos artistas de Rondonópolis A gente conclama que os outros empresários que estão vendo aqui A padrinha uma dupla também pra ajudar Que vale muito, viu gente? E compensa Porque os meninos são bons Agradecer também, né? As esposas, né? Que sempre tá do lado ali Olha aí Não se dá apanhar quando chegar em casa, hein? Né? A minha mesmo incentiva muito, hein? Nossa Senhora Tudo que eu tenho hoje agradeço a ela Porque quando falta não Vamos lá e compra Vamos lá e compra Tira do bolso Tira de onde tiver Compra Quebrou um acordo É igual a dona Cristiane lá do Jardim Europa também Que apoia o Marcos em tudo também É, desse jeito Desse jeito Que maravilha Cristiane que agora tá terminando o mestrado Manda um beijo especial a você Uma companheira Vou fazer filão com os meninos É que é a primeira vez que eu falo da minha esposa É Primeira vez na minha vida que eu falo De alguém que está do meu lado Publicamente E tinha que ser com vocês, né? Tinha que vir puxar a orelha, né? Vocês puxaram a orelha Richard Daniel Em nome da Nossa Senhora Aparecida Deus lá no céu Que proteja a carreira de vocês Vamos tocar o nosso último modão? Vamos lá O programa Pauta Cultural vai ficando por aqui Até semana que vem Com vocês Richard E Daniel E ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Eu nunca fui